Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simão Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, dê um pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like e bora para o vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre um fato que pode impactar na sua importação e pode até ser isso que está atrasando o seu tempo de envio. Se o seu item está parado lá há 30, 40, 60 dias, pode ser isso que está acontecendo no seu caso. Teve uma mudança em um dos itens da importação e pode ser isso que aconteceu com você. Eu descobri um negócio, um fato, como se diz, o carro está em movimento e trocando o pneu com o carro em movimento e isso pode estar impactando na sua importação. Ficou curioso? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o fato é o seguinte, não é segredo para ninguém que eles estão implantando o sistema de CPF. Então assim, quando o seu item chega na entrada lá, eles já pedem o CPF. Então assim, itens fiscalizáveis, eles precisam que você adicione o CPF. Então vamos lá, como era feito? Até eu coloquei vídeo explicando este procedimento no canal. Eu até vou deixar um card explicando como que era feito. Vou deixar um card aqui mostrando como era feito este procedimento. Provavelmente você deve ter visto este procedimento que não é mais feito. Pelo menos eu testei em dois itens novos e o procedimento mudou. Isso mesmo, o procedimento mudou, por incrível que pareça. O carro está andando e eles estão trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Sem avisar ninguém, sem nenhum alarde e assim... Parece que o intuito é prejudicar mesmo quem está usando o sistema. Você ia lá, estava importando, colocava lá o código de rastrear. O primeiro link lá aparecia para você colocar o número do documento, informar o número do documento. Automaticamente, o que você fazia? Até a instrução aqui do canal. Você ia lá, clicava no primeiro link. Ele te direcionava para uma página, para o correio ID. Você logava no seu correio ID. Automaticamente, como você já clicou naquele link, ele já entrava logado naquele link. E a primeira página que ele entrava, ele já entrava te mostrando a página do CPF. Tipo assim, ele já entrava com informação acima. Então ele já entrava tipo, ó... Inserir o número do documento. E daí o campo lá, CPF. E para você colocar o número. Ponto. Isso é o que era antes. Como eu disse, mudando, tipo assim... Trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Não é mais assim. Aconteceu duas vezes comigo essa semana. Inclusive um item que eu já tinha informado o CPF. Que quando ele caiu na pré-triagem, eu já havia informado o CPF. Então, muita atenção a isso. Eu já havia informado o CPF. Um inscrito me alertou. Falou, ó... Eu já tinha informado o CPF de um item. Tive que informar de novo. Eu falei, porra... Só falta essa agora, né? E aí, dois itens novos que eu tive que... Tipo que estavam entrando. Um deles aconteceu isso. Um já aconteceu direto. E o outro, logo que ele tinha batido na pré-triagem, eu tinha informado o CPF. E aí, quando ele chegou para entrar em Curitiba. Eu fui rastrear. Ele deu a mesma situação. Então, o que que acontece? Você vai lá. Você vai colocar... O site do correio, normalmente. Tipo, esse procedimento vai ser feito... Pô, vamos dizer que você está no celular. Você foi lá. Colocou lá no seu navegador do celular. Coloca lá o seu código de rastreamento. Clique em rastrear. Ele vai te dar o mesmo link para você entrar no Minhas Importações. Até aí, não mudou nada. Você vai clicar no link e tal. Ele vai entrar no Minhas Importações. Você vai logar. Até aí, o processo está exatamente igual. O que que mudou? Ele vai logar no seu Minhas Importações. E quando ele entra... Ele não entra mais no item, como era antes. Porque antes, se você clicasse... Desculpa, pessoal. E ele entrasse direto em outra tela que não fosse a do CPF. Quer dizer que você não tinha que informar o CPF. Estava tudo certo. Agora, não mais. Agora, ele entra no Minhas Importações. Te dá aquela tela que você... Já tem os outros itens que você pesquisou abaixo. E aquela tela de pesquisa. Então, a partir daqui, eu vou colocar uns prints na tela. Para que você tenha ideia do que está acontecendo. Então, você foi lá. Colocou a tela de rastreamento do correio. Print na tela. Deu Enter. Ela vai logar no seu Minhas Importações. Até aí, normal. Nenhuma mudança. Aí, passou essa fase. Ele vai entrar na tela de pesquisa lá no Correio ID. Aí, nesta tela lá dentro, Você vai pesquisar o seu código lá dentro de novo. Já logado. Então, você vai entrar lá naquele pesquisar. Vai colocar o seu código e vai dar Enter. A hora que você der Enter lá. Aí, ele vai te mostrar esta tela. Que é a tela pedindo o CPF. A merda do CPF. No meu caso, ele já... Eu já tinha informado da maneira anterior. E tive que informar dessa maneira. Ou seja, o sistema mudou no meio do jogo. Tipo assim. Pode ser isso que está embarreirando a sua importação. Eu até gostaria que você fosse lá. Desse uma olhada no procedimento. Tipo, faz esse procedimento no seu. Veja se isso vai acontecer com você. Se você vai entrar lá e ele vai pedir o CPF para você dessa forma. Vem aqui no comentário do vídeo. E coloca se isso aconteceu com você. Para a gente ter uma ideia de quantas pessoas foram afetadas por esse tipo de acontecimento. Então, vai lá. Faz esse procedimento. Entra lá. Rastreia. Entra no Minhas Importações. Rastreia lá dentro o seu item. Vê se ele vai te pedir o CPF lá dentro de Minhas Importações. Como antes não fazia. Coloca o CPF. Ele vai alterar para aguardando a fiscalização. E aí vem aqui nos comentários e fala. Deu certo ou não deu certo? Coloca aí para a gente ter uma ideia de quantas pessoas foram afetadas. Para a gente ter um feedback. Para ter uma ideia se isso é um caso esporádico. Se alguns casos aconteceram. Ou quantas pessoas mais ou menos foram afetadas por essa mudança. Porque fato, teve a mudança. Eles estão tentando aprimorar o sistema. Mas assim, o negócio só piora. Cada vez que eles tentam arrumar um negócio. Eles prejudicam assim, N pessoas. Então assim, não adianta. A gente tem que ir descobrindo a informação na forçada. Aí quando descobre. A gente vem aqui, faz vídeo, mostra. Até por isso a gente fala. Se inscreve no canal. Segue os vídeos. Deixa seu like. Para você ficar ligado nas novidades. Eu estou tentando fazer a minha parte. Então vai lá. Faz esse procedimento. Volta aqui no canal. Coloca no comentário aí se isso te ajudou. Se deu certo para você. Vamos ver quantas pessoas esse procedimento consegue ajudar. Se vai dar certo, se não vai. Ou se foi algum caso esporádico. Estou deixando os prints aí durante o vídeo, ao longo do vídeo. Para ver se esse pode ser um caso que vai te ajudar. Eu espero que resolva a maioria desses casos aí que está há um longo tempo aí. Que seja simplesmente a informação que está esperando. Então vai lá pessoal. Faz esse procedimento já. Depois volta aqui e fala o que deu. O vídeo de hoje é esse. Espero que tenha te ajudado de coração. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo! Fiquem comigo! Fiquem comigo!